Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça também de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, alojassombrada.com.br, ok? E não deixem de fazer a assinatura da Caixa Assombrada, beleza? Dia de los Muertos é o tema de novembro, então se você ainda não assinou, você ainda tem tempo de assinar e garantir a sua caixa a partir do mês de novembro. Se você não quiser fazer a assinatura, é possível a compra avulsa da caixa. Aí o valor é um pouquinho mais alto da caixa avulsa, mas você pode pegar só uma caixa, mas aí você não vai ficar recebendo todo mês, entendeu? Bom, não perca essa oportunidade. E vamos ao relato de hoje, que é este daqui. Fui atormentado por centenas de almas. Vamos ver. Olá, Aninha e galera do Canal Assombrado. Espero que todos estejam bem. Conheci o Canal Assombrado há mais ou menos uns três anos e desde então tenho acompanhado todos os relatos. Ouvi um relato enquanto... ouvir um relato enquanto almoço já virou rotina. Por esse motivo, resolvi enviar uma das várias experiências sobrenaturais vivenciadas por mim em forma de texto para o canal. Sem dúvida alguma, essa é uma das experiências mais aterrorizantes que eu já passei. Eu acho que é um moço que nos conta, tá? Revisei várias vezes para que não houvesse erros, mas caso algum tenha passado despercebido, peço desculpas. Vou tentar não citar nomes, mas caso cite, estarão trocados. Chega de enrolação, partimos agora para a narração do episódio ocorrido. Meu nome é Fulano, assim como vários outros que já passaram e deixaram sua marca por aqui. Desde a minha adolescência, sempre tive muita curiosidade acerca do mundo sobrenatural. Talvez por isso eu seja fascinado pelo Canal Assombrado. Sempre lia frequentemente sobre ocultismo, mediunidade, sistemas mágicos, etc. Porém, dificilmente colocava algo em prática. Possivelmente pelo temor e consciência que tenho dos danos, dos efeitos colaterais ou dos danos colaterais que essas práticas podem causar. Ou simplesmente por não possuir motivos para realizar alguma coisa. Há aproximadamente um ano atrás, eu estava em uma viagem super especial com alguns amigos. Estávamos recém formados no ensino médio e resolvemos fazer uma viagem juntos. Logo, nossas vidas seguiram rumos diferentes. Logo, nossas vidas seguiram rumos diferentes. Faculdade, trabalho, alguns até mudaram de cidade. Então, queríamos aproveitar aquele momento antes de nos aventurarmos pelo mundo caótico da responsabilidade. Viajamos para uma cidade vizinha à nossa. Onde a família de um amigo tinha uma propriedade que ficava localizada um pouco afastado da cidade. Era uma casa de campo muito bonita, muito grande. Tinha espaço suficiente para acomodar a mim e os outros nove amigos que estavam comigo. Iríamos ficar por uma semana. Tempo suficiente para relaxar e se divertir. A casa que estávamos hospedados ficava a uns 25 minutos de carro até a cidade. Logo, usualmente íamos até a cidade para visitar alguns locais. No nosso último dia de viagem, resolvemos ir até uma feirinha muito popular ali da cidade. Vendia de tudo naquele lugar. Especiarias, artesanato, objetos de decoração, ferramentas, flores, enfim, muita coisa mesmo. Queríamos encontrar algo para presentear um ao outro, já que à noite realizaríamos uma espécie de amigo oculto, onde cada um diria o que comprou, para quem e por quê. Quanto mais zoado fosse o presente, melhor seria. Pretendíamos mesmo era tirar onda um com a cara do outro. Chegando lá, cada um foi para um lado e eu fiquei junto com um amigo mais próximo, que irei chamar aqui de Ben. Passaram alguns instantes e eu já tinha quase todos os itens para presentear. Era um pior que o outro, diga-se de passagem. Uma ratoeira, um alicate de jardinagem, um abridor de garrafas e outros itens que combinariam perfeitamente com a explicação que eu ia dar para cada um dos sortudos que ganhariam tais objetos. Enquanto caminhava e dava muitas gargalhadas com o Ben, acabamos parando em uma barraquinha de milho cozido, onde imediatamente fomos atendidos por uma senhora muito simpática, mas que ao mesmo tempo parecia ser muito esquisita. Ela veio em minha direção, acariciou meus cabelos e disse, que moço bonito, como posso ajudá-lo? Eu fiquei um pouco sem jeito, mas só achei que ela estava sendo educada. Pedimos duas espigas de milho e ficamos aguardando. Reparei que ela não tirava os olhos de uma corrente que eu usava no pescoço. Havia ganhado aquele colar do meu tio quando era mais novo. Ele me disse que era algo da nossa família e que sempre era passado para o filho primogênito de cada geração. Sim, minha família preza por essas tradições sem noção. Como ele não tinha filhos, resolveu me dar de presente. A senhora nos entregou o milho, pegamos e antes que pudéssemos ir embora, ela segurou na minha mão, direcionou aqueles olhos castanhos escuros para o meu pescoço e disse, que bela corrente você carrega em seu pescoço? É herança de família? Perguntou aquela senhora. Isso me fez ficar muito desconfiado. Por que o interesse numa corrente velha? E que velha boa de palpite, né? Como sabia que era um presente de família? Eu disse rapidamente que sim. Soltei a mão dela, da minha, e antes que eu me virasse, a senhora segurou meu braço, olhou para mim com uma cara meio irritada e disse, Ela me parece muito familiar, tenho a impressão de que já a vi em algum lugar, posso vê-la? Disse ela estendendo a mão. Ana, eu não sabia quais eram as intenções daquela senhora. Não compreendia tanta curiosidade. Obviamente, eu não iria tirar a minha corrente e entregar para aquela senhora. Já ouvi muitos relatos de pessoas que amaldiçoaram objetos de outra e como isso prejudicava a vida das mesmas, né? Como todos dizem, é melhor prevenir do que remediar. Portanto, para minha própria segurança, neguei e disse que estávamos apressados e precisávamos ir embora. Não andamos muito até ouvir gritos horríveis. Era um barulho estridente, ressonante. Assim como todos que estavam no local, nós olhamos imediatamente para a direção de onde vinham os gritos. E era aquela senhora. Ela estava jogada no chão, se debatendo como louca e gritando sem parar. Algumas pessoas correram para tentar ajudar a senhora que se contorcia de ódio. Eu e meu amigo resolvemos sair daquele lugar o mais rápido possível. Peguei os últimos itens para presentear quem faltava e fomos embora para casa. Pedi ao Ben para não comentar com ninguém. Eu queria evitar perguntas sobre essa situação, pois nem mesmo eu sabia o que tinha acontecido. Preparamos tudo para a nossa última noite. Afastamos os móveis da sala, deixando um espaço enorme ali no centro. Espalhamos várias almofadas e cobertores e preparamos algumas bebidas e lanches. Enquanto eu trazia algumas coisas do porta-malas do carro, eu tive a impressão de ter visto aquela senhora no terreno. Como se estivesse segurando algo em suas mãos e direcionando seu olhar para casa. Fui em direção ao local que pensei tê-la visto, mas não tinha nada. Se tinha, alguém ali simplesmente evaporou. Bom, ignorei aquilo e entrei para casa. Entrei na casa. Nos divertimos horrores naquela noite. No nosso amigo oculto eu dei muitas gargalhadas, tanto com os presentes quanto com os motivos que fizeram cada um lembrar do outro quando viram tal coisa. Bebemos, comemos, foi uma noite incrível. Bom, pelo menos por um tempo. Era quase três da madrugada, limpamos a bagunça rapidamente, visto que iríamos embora às nove da manhã. Conforme cada um foi terminando sua parte, dirigiram-se até o local onde dormiam. Até que restou apenas eu e o Ben. Eu estava na sala organizando as almofadas e ele estava na cozinha guardando algumas garrafas, até que tive a sensação de ter várias pessoas correndo em minha direção, vindo pelas minhas costas. Olhei rapidamente, porém não vi nada. Em seguida, ouvi uma barulheira enorme vindo das escadas, como se tivesse ali centenas de pessoas descendo todas de uma vez. Olhei em direção à escada e não tinha nada. De repente, senti uma mão gelada tocando meu ombro. Me arrepiei inteiro, dos pés à cabeça. Porém, era só o Ben, que olhou rindo para mim e disse Calma cara, sou eu. Não me diga que aquela velha deixou você assustado desse jeito. Eu não comentei nada. Subimos juntos até o quarto onde dormíamos com mais dois amigos. Fui até meu colchão, deitei, tentei esquecer o que havia ocorrido há pouco tempo, quando ouvi o barulho de água derramando. Fui até o banheiro, que ficava vizinho ao quarto, e vi que a torneira da pia e o chuveiro estavam abertos. Desliguei, me virei para ir embora, quando se abriram de novo e voltaram a derramar água. Ano, eu fiquei apavorado. Fechei novamente, apertei o máximo que pude. Dessa vez, não voltou a ligar. Enquanto eu voltava para o quarto, tive a impressão de estar cercado por várias pessoas, novamente. Como se estivessem me observando, me seguindo. Entrei correndo no quarto e voltei para o meu colchão. Até que todos acordaram com barulhos no telhado. Como se tivesse pessoas correndo para todos os lados. Todos ficaram assustados, até porque se fossem gatos ou outro animal, não faria tanto barulho. E se fossem pessoas no telhado, ele não suportaria, né? Abri a janela do quarto, tentei olhar para cima, mas não consegui ver nada. Passamos a ouvir agora batidas na porta do quarto e gritos vindo do corredor. O bem foi imediatamente até a porta. Ao abrir, não vimos nada, não tinha ninguém. Fomos até o outro quarto, onde os outros estavam dormindo e contamos o que tínhamos ouvido. No primeiro momento, eles reagiram rindo da nossa cara, debochando, pois eles não tinham escutado nada. Eu acabei contando sobre o que eu tinha sentido e o que eu tinha escutado. E também sobre aquela senhora. Mesmo não achando que tivesse alguma relação. Antes de finalizar o que estava contando, fui interrompido por um barulho de passos e gargalhadas que vinham lá de baixo. Os sorrisos foram desaparecendo e todos ficaram com cara de medo. Até que a maçaneta da porta começou a girar, como se alguém estivesse tentando abri-la. Trancamos imediatamente e ficamos em silêncio, sem saber o que fazer. Os barulhos na porta... Sem saber o que fazer. Até que os barulhos na porta tranquilizaram. Entretanto, no outro quarto, os móveis pareciam que estavam sendo arremessados. Pensando em usar os celulares para ligar para alguém... Mas o que não... Pera aí... Pensamos em usar os celulares para ligar para alguém. Mas os que não estavam descarregados, encontravam-se sem área de cobertura. Não podíamos ficar reféns do medo por muito tempo. Precisávamos fazer alguma coisa, tentar controlar aquela situação, conseguir ajuda ou meter o pezinho daquela casa. Ir embora. A última opção era a que mais me agradava. Ir embora. Contudo, era inviável naquele momento. Era muito perigoso ir embora naquele horário. A estrada era muito perigosa. E por ser um lugar distante da cidade, a iluminação era péssima. Talvez o celular pegasse sinal em um outro cômodo da casa. Ou até mesmo fora dela. Precisávamos de um voluntário. Então decidi que poderia fazer isso. Eu e meu espírito altruísta. Peguei meu telefone que estava com carga suficiente e saí do quarto. Enquanto andava pelo corredor, não consegui nenhum sinal. No entanto, senti que estava sendo seguido desde o momento que passei pela porta. Eu olhava para trás como quem não quer nada, mas não via nada também. O próximo lugar que eu deveria ir era nos outros dois quartos. Pois no banheiro eu já tinha certeza que não tinha sinal. Sempre que íamos ao banheiro, era normal o celular ficar sem sinal. Então entrei no primeiro quarto, rodei por todos os lados e nada. Estava me dirigindo até a porta quando ouvi um arranhado de unha. Parecia que havia pessoas rondando as paredes do quarto e passando as unhas nas paredes. Passei direto pela porta e fui para o outro quarto. Aquele que eu e meus outros amigos estávamos dormindo. Também foi lá que achávamos que os móveis estavam sendo arremessados. Quando abri a porta, estava tudo do mesmo jeito. Tudo em seu lugar. Olhei para o meu celular e continuava sem área. Senti, de repente, um sopro forte nas minhas costas. Olhei para trás, não tinha nada. Porém, quando me virei para a frente, vi não só uma. Vi não só uma, mas várias almas negras correndo para todos os lados. Ah, eu corri imediatamente para fora do quarto e fui para a escada. Desci às pressas e, enquanto descia, tive a impressão de ouvir várias vozes cochichando e de ter pessoas descendo junto comigo. Acelerei a descida, mas acabei caindo quando cheguei no último degrau. Sorte que foi no último. Então, eu não me machuquei. Comecei a ter pensamentos muito negativos. Eu sabia que não poderia me influenciar por esses pensamentos. Eu precisava concluir meu objetivo. Continuei procurando sinal pela sala, pela cozinha e nada. Precisava tentar encontrar lá fora. Caminhei para a porta principal até ser empurrado para trás. Se eu não tivesse esbarrado no sofá, teria me esparramado no chão, é isso? Levantei depressa, abri a porta e saí para a varanda externa. Finalmente, consegui um pontinho de sinal e liguei para minha mãe. Mas como o sinal estava instável, a ligação falhava muito. Me afastei um pouco da casa até conseguir uma ligação. Na hora que a minha mãe atendeu, fui bombardeado por várias perguntas. Até que enfim um sinal de vida. Por que vocês não estão respondendo mensagens e nem atendendo as ligações? Já estávamos todos preocupados. E eu pedi para ela ficar calma e escutar com atenção. Contei tudo o que estava acontecendo. Ela ficou apavorada e mais desesperada do que eu. Bateu até um arrependimento de ter contado. Fique onde você está. Eu vou falar com aquela moça que mudou algumas semanas para casa ao lado. Talvez ela possa fazer algo para controlar a situação até vocês voltarem. A nossa vizinha era uma moça muito gente boa. Ela demonstrava ser alguém muito simpática, caridosa. Gostava muito de ajudar as pessoas. Era bastante espiritual. Se não me engano, ela trabalhava num terreiro de Umbanda. No nosso bairro, ela ficou muito conhecida pelos seus banhos com ervas. Que já havia ajudado muitas pessoas com enfermidades, mal olhados, descarrego e por aí vai. Enquanto aguardava a ligação, ouvi um barulho de vozes que vinha das árvores que cercavam a casa. Quando olhei na direção, eu vi vários olhos arregalados e brilhantes olhando para mim. Eu queria voltar correndo para dentro de casa, mas eu não podia. Inclusive, lá dentro estava muito silencioso. A noite estava muito fria, escura. Quase não havia estrelas no céu. Levei um susto tremendo quando o telefone tocou novamente. A vizinha estava na ligação. Como minha mãe já havia contado sobre as assombrações, contei para ela sobre a senhora. Sobre o ocorrido mais cedo, sobre ter visto a mulher no quintal. Não queria deixar passar nenhum detalhe. Isso está me cheirando a algo muito perigoso, até mesmo para quem pratica. Disse a moça meio espantada, sabe? Você tem algo que despertou um interesse irracional de alguém? Ouça bem o que eu vou te dizer, meu querido. Acredito que essa senhora tenha feito um ritual de necromancia muito perigoso. Com o intuito de levá-lo à loucura. Foram-lhe enviadas centenas de almas perdidas para atormentá-lo até que você não aguente mais. É algo que eu mesma jamais testemunhei em todos esses anos que tenho trabalhado com as artes ocultas. Aí, depois disso, gente, eu fiquei muito apavorado. Nunca havia escutado falar sobre isso, necromancia. Mesmo lendo muito sobre ocultismo, jamais li algo sobre necromancia. Perguntei à moça o que eu deveria fazer, pois se o intuito era me levar à loucura, já estava surtindo efeito. Ela me disse que deveria procurar pelo quintal da casa uma espécie de boneco de argila, pois nele conteria um pertence meu. Após encontrar, eu deveria fazer uma oração, a mais forte que eu conhecesse. Em seguida, deveria derramar óleo de mirra em cima do boneco, repreender as intenções que levaram à realização do ritual, retirar o meu pertence, que eu não fazia ideia do que podia ser, orar novamente repreendendo e se desfazer de todo o material. Você precisa ser forte, querido. Faça o que lhe disse e deixe o resto comigo. Pedirei aos orixás que te auxiliem e enviarei boas energias, disse a moça. Desliguei a ligação, assim, inerte, sem esboçar reação alguma. Não poderia ser aquela senhora como ela teria... Não poderia ser aquela senhora, né? Como ela teria um pertence meu? Percebi que todos os meus amigos estavam saindo da casa e vindo em minha direção. Perguntaram se eu havia conseguido fazer a ligação e eu respondi que sim. Eles me disseram que os barulhos na casa haviam cessado, que estava tudo tranquilo desde que eu saí. Inclusive, todos tinham conseguido sinal e se comunicado com seus familiares. Expliquei a eles tudo que a minha vizinha havia contado sobre o tal ritual de necromancia e como deveríamos fazer. Tendo testemunhado tudo aquilo na casa, eles não duvidaram de mim. Começamos, então, a procurar pelo tal boneco, que deveria estar enterrado em algum lugar. Iria ser moleza procurar por aquele quintal enorme, mas pelo menos éramos em dez. Não iria ser moleza procurar por aquele quintal enorme, mas estávamos em dez, né? Pensei em procurar por onde havia visto aquela senhora mais cedo. As chances de estar enterrado por ali eram maiores, já que aquela senhora era a maior suspeita até o momento. Enquanto procurávamos, senti um enjoo muito forte. Fiquei tonto e minha visão começou a ficar meio turva. Vendo que eu não estava bem, todos pediram para que eu sentasse enquanto eles cavavam pelo quintal. Sentei ali no chão mesmo. Eu não ia voltar para dentro daquela casa sozinho. Foi quando vi um braço brotando do chão e agarrando o meu braço, me puxando com uma força enorme. Aí eu comecei a gritar desesperado. O bem correu para tentar me ajudar, mas ele e os outros não entendiam o motivo dos meus gritos. Parecia eu não estar vendo aquele braço asqueroso, cheio de feridas abertas. Era muito nojento. Enquanto tentava me soltar daquele braço, percebi que, vindo das árvores, havia cinco criaturas escuras, sem rosto, com garras enormes, correndo na minha direção. Aí que o desespero foi maior. Aí que o desespero foi maior. Eu precisava soltar aquele braço para poder fugir desses bichos bizarros. Até que eu ouvi um grito. Achei! Na hora percebi aquele braço que estava me segurando, percebi que aquele braço que estava me segurando havia sumido e que as criaturas que vinham em minha direção começaram a rondar aquele local onde estava enterrado o boneco. Além disso, percebi que havia vários espíritos negros se agrupando ao redor do meu amigo que segurava o boneco. Parecia um exército de almas. Me levantei e corri para onde ele estava. Precisávamos agora colocar em prática tudo o que a moça me disse. Porém, ninguém conhecia nenhuma oração, só o Pai Nosso e cada um com a sua versão. Pedi então para cada um orar da sua maneira, pedindo proteção e repreendendo toda a energia maligna que estivesse contida naquele ritual. E assim fizemos. O próximo passo era derramar óleo de mirra por cima do boneco. Porém, não tínhamos. E não dava nem tempo de sair para procurar. A essa altura do campeonato, eu já estava criando o meu próprio ritual. Eu sei que poderia ser perigoso, mas era a única opção. Não tinha como seguir os passos que a moça havia me passado. Eu sabia que no jardim da casa, havia algumas ervas, com algumas propriedades mágicas. Por exemplo, arruda, louro, guiné e sálvia. Plantas usadas para proteção e banimentos. Com a ajuda de dois amigos, colhemos algumas folhas dessas plantinhas e despejamos todas em cima do boneco, repreendendo as intenções do ritual. Por um momento, pensei em desejar que tudo voltasse para a pessoa que realizou essa atrocidade. Mas eu sabia que isso atrairia mais carga negativa e que o perdão era a melhor forma de quebrar toda a negatividade. Então, eu só repreendi mesmo. Depois disso, quebrei o boneco de argila. E aí eu ouvi barulhos aterrorizantes, como se fossem vozes gritando em tom de desespero. E percebi que todos aqueles espíritos estavam se afastando agora do local, como se aquilo que os controlava estivesse sido desfeito. Procurei dentro do boneco o meu pertence e, pasmem, dentro do boneco havia fios do meu cabelo. Agora eu não tinha mais dúvidas, foi aquela velha desgraçada mesmo. Lembrei que mais cedo ela tinha acariciado o meu cabelo. Só não sei como ela conseguiu pegar fios do meu cabelo sem que eu sentisse. Oramos novamente, repreendemos, coletamos tudo e nos desfizer... coletamos tudo e acho que nos desfizemos disso em volta da casa, não sei. Na volta pra casa e nos desfizemos daquilo tudo na volta pra casa, é isso? Ficamos o resto da madrugada todos juntos na sala. Ninguém conseguia dormir depois de todo esse tormento. Todos os barulhos, vozes, vultos e sensações acabaram. Partimos bem cedo pra nossa casa, antes mesmo da hora prevista. Mas ainda havia um enigma pra ser resolvido. Qual o interesse ela tinha naquele colar? Conversei com alguns familiares e recebi respostas do meu avô, que me contou tudo o que ele sabia sobre a corrente. Talvez em algum próximo relato eu possa trazer essa história. Hoje em dia, já nem uso mais essa corrente por conta da negatividade que ela possui e causou não só as gerações da minha família, mas também as da família daquela senhora, gerando vítimas em ambos os lados. Ana, muito obrigado por ter lido o meu relato. Quem sabe te mando o outro em breve. Um grande abraço pra você e para todos que acompanharam a narração deste episódio. Um beijo pra você, muito obrigada. Ah, então tem... O negócio é mais... Esse colar deve ter causado, né? Então, alguma coisa ruim pra família dela e ela quis se vingar. Falaram, ah, então você é da mesma família? Você vai... E aí ela fez alguma coisa pra se vingar, talvez aí. Entendi. Então, vamos aguardar cenas do próximo capítulo dessa história aqui. Pessoal, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e se forem comentar, que seja com respeito. A gente se vê num próximo relato. Beijos e fui. Tchau, tchau.